Bom dia! Sábado, 2 de fevereiro. Começa agora mais uma edição do Fique Sabendo. Veja os destaques de hoje. Adolescente apreendido, suspeito de tráfico de drogas em Batatais. Homem é detido com objetos furtados de loja no centro. Pedreiro de 30 anos é assassinado a facadas na região. Adestrador de cães é preso com maconha e cocaína no Palestina, em Franca. Servidor público faz competição em troca de bebida alcoólica para moradores de rua em Ituverava. Não saia daí. Após um breve intervalo, você acompanha essas notícias completas. Um adestrador de cães de 28 anos, morador do Jardim Palestina, em Franca, foi preso na manhã de ontem por envolvimento com tráfico de drogas. Após denúncias anônimas de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes e ainda mantinha armas escondidas, os agentes da Delegacia de Investigações Gerais cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência. Durante as buscas, a esposa do rapaz estava sozinha e no quarto do casal foram encontradas porções de maconha, uma balança de precisão e 218 gramas de cocaína, quantidade que seria suficiente para fazer 100 porções da droga. Minutos após, o suspeito chegou e assumiu ser o dono do entorpecente, porém nega que seria para venda. O homem já tem passagens por roubos, foi levado à Delegacia, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao CDP. E um bárbaro crime foi registrado nas últimas horas e será investigado pela Polícia Civil. O pedreiro Aldair Alves de Souza, de 30 anos, morreu por volta das 4 horas e 15 minutos da madrugada de hoje, na Santa Casa de Franca, em decorrência de graves ferimentos, sofridos durante uma agressão em patrocínio paulista. A vítima foi atacada na casa onde morava, no Jardim Aroeira, e, segundo a família, não teve chance de se defender. O rapaz foi golpeado com facadas que atingiram principalmente o pescoço e causou perfuração dos pulmões. Aldair foi encontrado ensanguentado pela própria mãe, estava consciente e falou o nome do autor do crime. Ele foi socorrido pelo serviço móvel de urgência e encaminhado ao hospital. Segundo a família, o pedreiro há 8 meses mantinha relacionamento com uma adolescente de 17 anos. O casal era dependente de drogas e a convivência sempre foi muito conturbada e com diversas separações. O pai da jovem é apontado como o principal suspeito do crime. Ele não aceitava mais a situação e teria feito diversas ameaças contra a vítima. As informações foram registradas em boletim de ocorrência, mas o suspeito até o momento não foi encontrado. Inconformada com a situação, a família espera por justiça. E um vídeo gravado por um funcionário da Prefeitura de Itoverava, mostra moradores de rua participando de competição de matemática para receber em troca uma dose de pinga. As imagens estão circulando nas redes sociais e foram gravadas em uma praça ao lado do Centro Cultural da cidade, local onde trabalha o assessor responsável pelo vídeo, Andrigo Porto Soares. A Prefeitura informou que vai apurar o caso. Na filmagem, o assessor diz aos moradores de rua que a competição se trata de uma olimpíada de matemática. O prêmio para quem acertasse as respostas seria mais bebida alcoólica para consumir. Segundo o assessor, tudo não passou de uma brincadeira e afirmou que ajuda os moradores de rua doando remédios e alimentos. Abre aspas, pode perguntar para todo mundo quem é que ajuda e dá comida todos os dias e o remédio quando eles precisam. Foi uma brincadeira sem graça, mas já pedi desculpas. Não tive a intenção de humilhar ninguém. Fecha aspas, disse Andrigo. Em nota, a Prefeitura de Itoverava informou que vai apurar o caso para tomar as medidas necessárias e ressaltou que repudia qualquer tipo de discriminação. Não saia daí, eu já volto com mais notícias da polícia e o resultado das loterias. É rapidinho. Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de tráfico de drogas no condomínio Geraldo Ferraz de Menezes ontem. Segundo o BO, policiais militares, durante patrulhamento de rotina, avistaram o garoto no interior do conjunto habitacional em atitude suspeita. Ele, ao ver a polícia, saiu correndo, mas foi perseguido e abordado. Ainda segundo o BO, durante a fuga, o adolescente dispensou a droga que carregava. Foram apreendidas 19 pedras de craque e a quantia de 200 reais. O garoto foi levado para o plantão policial. Após ser ouvido, foi liberado para o seu responsável. E um homem de 35 anos foi detido, suspeito de furto a estabelecimento comercial na área central de Batatais nesta sexta-feira. Segundo o BO, policiais militares, em patrulhamento pelo bairro Alto da Bela Vista, abordaram o indivíduo suspeito no cruzamento das avenidas Ana Luíza com José Testa. Ainda segundo o BO, dentro da mochila que o homem carregava, os policiais localizaram vários produtos de procedência duvidosa, como lâmpadas, cadeados, aparelhos de som portáteis, alicates e chaves de fenda. Posteriormente, foram constatados serem provenientes de furto em um estabelecimento comercial na rua Coronel Joaquim Rosa. LC, de 35 anos, que possui antecedentes criminais por furto, confessou o crime. Ele foi levado para o plantão policial. Após ser ouvido, foi liberado. Ele vai responder processo de furto em liberdade. Os produtos foram devolvidos ao proprietário. Loto Fácil Concurso 1771 teve apenas um ganhador. Ele recebeu R$ 2.189.946,06. Os números foram 02, 06, 07, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25. Aqui na Concurso 4.891 não teve acertador. O prêmio para o próximo sorteio será de R$ 1.500.000. Os números foram 40, 42, 64, 66, 73. A Loto Mania Concurso 1940 também não teve ganhador. Próximo sorteio pagará R$ 1.200.000. Os números foram 00, 14, 19, 22, 30, 31, 32, 35, 43, 47, 48, 62, 70, 74, 76, 83, 84, 87, 96 e 99. E o Fique Sabendo termina aqui. Luciano Dami já está chegando com o Educador à Entrevista. Hoje com a presença do Duo Café com Leite. Tenha um ótimo final de semana. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!